Vamos falar sobre outro assunto, agora mais relacionado ao que o Vitor trouxe aqui, ele citou o STF, porque agora circula pelas redes sociais um vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso, não é isso Felipe? Pois é, olha só, acontece o seguinte, nesse vídeo ele aparece sendo chamado de ladrão, enquanto passava por um guichê no aeroporto de Miami. O caso ocorreu na segunda-feira e é possível ouvir as pessoas gritando, sai do voo, pro Barroso, né? Embaiando o ministro. Vamos ver, ó, o vídeo já tá aí. Sai do voo, 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 sai do voo. Tá aí, a gente tá assistindo as imagens, né Felipe? Então, você vê, né? É o povo se manifestando. Não, eu ia trazer esse ponto, porque o Vitor trouxe esse lugar do respeito ao STF, que é a Suprema Corte do Brasil, mas a gente tem essas manifestações públicas de repúdio, né? Autoridades do STF. Queria saber o que é que o Conrado acha disso. Vou só responder aqui, depois quero fazer outra pergunta pro Vitor ali, que vou chamar de Boa Aventura, que parece mais elegante aqui, né? O nome é melhor. Cara, esse cara que falou perder o mané, não a mola. Esse cara que falou que eleição não se vence, eleição se toma. Em que mundo vocês vivem, né? Certamente o povo, o trabalhador, o pagador de impostos, não vai deixar passar em branco todos esses bandidos. Ou melhor, todos aqueles que se afrontam contra o povo, eles não vão ter paz nas ruas. Eu não tô falando de violência, mas vão ouvir gritos a todo momento. O Lula foi ontem lá no velório do Pelé tirar foto com o morto, inacreditável, né? Fazer campanha em cima do morto, como ele já tinha feito com a ex-mulher dele lá, com a falecida lá, Marisa, aquela que tinha... Ai, não quero nem falar pra não ofender mais isso, presidente. Colocaram aí. Mas, e aí chamaram de ladrão, porque o povo não gosta deles. Eles não vão ter paz no convívio público. Vão sempre ser ouvidos, porque é o preço do que eles fizeram. Esse é o preço do que fizeram aqui no Brasil. Os bandidos serão chamados de bandido pela população, por mais que alguém diga que a gente tenha que usar o pronome neutro. Vocês compreendem? Ah, o STF falou isso. Ok, mas o povo não entende assim. O povo viu que foi, que realmente aconteceu e viu a verdade. Vai ser um preço muito alto pra esses ministros pagarem, que não vai poder ter uma convivência social. Vão ficar em prisão domiciliar. Todos eles vão ficar em prisão domiciliar. Como o próprio Lula, durante a campanha eleitoral, tinha que fazer cercadinhos nos seus comícios, com medo que acontecesse alguma coisa. E não aconteceu porcaria nenhuma. Sempre essa narrativa. E agora eu quero fazer uma pergunta pro Vitor aqui, do que ele tava falando antes. Vitor, tu acha que pelo fato do Lula ter subido o morro pra fazer campanha lá no Complexo do Alemão, tu acha que ele tem alguma vinculação com o crime? Ou que ele não tem vinculação com o crime nenhum? E é normal um candidato subir no morro sem precisar usar proteção, sem precisar desfilar em carro aberto, sem usar a colete à prova de bala. Tu acha que o Lula tem conexão com o crime pra subir lá em cima? Ou ele não tem conexão nenhuma e aconteceu? Porque o morro é um lugar muito pacífico para desfilar. Eu te devolvo com outra pergunta, Conrado. Nada, eu vou porra nenhuma. Responde a minha primeira aqui. Eu tô mais tempo no mundo. Calma, calma, gente. Deixa ele responder. Eu te respondo com uma pergunta e já em seguida respondo a sua indagação. Eu gostaria de saber se pra você o fato de que o Bolsonaro também está fazendo fotos com o Elcio Queiroz, o fato do Bolsonaro ter essa ligação com o Queiroz da Rachadinha, todas as denúncias de corrupção do MEC, fazem dele também ladrão ou não, pelo fato de estar andando com ladrões. E já te respondo que, claro que não, o presidente Lula entra no morro e não precisa de segurança, porque a relação que ele tem com o povo brasileiro é uma relação de proximidade e respeito. E as pessoas, assim, respondem de uma maneira muito solidária e sempre muito respeitosa com ele. A exceção desse povo, entre aspas, que faz hostilizações em aeroportos, nos Estados Unidos, pessoas ricas, pessoas que não têm solidariedade social, pessoas que estão querendo diminuir direitos dos trabalhadores, querendo impor a sua visão de mundo, fascistoide em relação a toda a sociedade. Você que é trabalhador tem que saber. Essa gente não gosta de você. É essa gente que achava ruim de você estar no aeroporto. É essa gente que acha ruim que as pessoas tenham acesso à renda, que os seus direitos sejam respeitados nesse país. É essa gente que fica fazendo esses espetáculos aí em aeroportos nos Estados Unidos. Fernando Conrado pediu a palavra para responder. Pode falar, Fernando. Rapidinho que a gente está com o tempo estourado nesse bloco. Bem rápido, bem rápido. Olha só, pessoal, com todo respeito, eu moro no show aqui, mas eu não tenho interesse em participar para discutir com umas crianças aí que não sabem da vida e fico com essas narrativas aí. Se pegar alguém que tenha um conhecimento para falar, que responda, que traga informações, aí me chamem para participar, eu venho sempre. Agora, para falar com mais um gurizinho aqui, que nem apareceu aquele outro Leonardo lá, a cabeça parecia uma tartaruga lá em Berafémio. Não vamos falar assim, as pessoas estão participando do programa. e estão comentando, a gente tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Não, 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 não. Sim, Conrado, sim, sim. Vamos respeitar todo mundo que está participando do programa, assim como a gente respeita todos os dias. São, claro que, posições diferentes, divergentes, a gente pode discordar, mas o legal do Morning é isso, é ter todas as opiniões e a gente poder, claro que, trazer todos os assuntos aqui. Paulinha, mas que esse menino também respeite... Como diminuir isso, esse menino é o Vitor Boaventura, é um advogado, está participando com a gente. Eu quero que você fique assim indignada também, quando ele chamou agora o povo, uma grande parte do povo, de fascistas. Eu não estou aqui para estar indignada, ou eu estou aqui para valorizar cada pessoa do programa. Você também é uma menina de 23 anos, que eu respeito muito. Vamos respeitar quem está no programa. Você quer dar a sua opinião sobre o que ele falou aos brasileiros, você pode dar e você tem seu tempo de falar para poder fechar o bloco. Eu adoro essa indignação seletiva, mas beleza, sempre faz isso. Eu quero que ele tenha respeito pelos brasileiros, que ele chama de fascista. O que é fascista? Será que ele estudou a palavra fascismo? Porque hoje está tão banalizado. Eles não sabem o que é fascismo. Ficam chamando de fascista a todo mundo que não concorda com eles. Essas pessoas que estavam no aeroporto, falando verdades na cara do Barroso, lavaram a alma de muitos brasileiros, que hoje aqui no Brasil, a gente não pode fazer isso. Essas pessoas estão falando para os ministros o que os brasileiros hoje têm medo de falar, mesmo que seja verdade. Por quê? Porque vão ter suas casas invadidas, vão ter busca e apreensão, vão ter seus celulares retirados, vão ser processados por conversas de WhatsApp, vão ser cerceados, vão ter processos na justiça, processos esses ilegais, por inquéritos ilegais, sem fundamento algum, sem fundamento jurídico. Você, como um advogado, deveria estar ao lado dessas pessoas que estão tendo hoje as suas liberdades cerceadas. Será mesmo que somos nós, de direita, os fascistas? Ou será que são vocês que, em nome de Ai, vamos combater o fascismo, cometem atos fascistas. Vocês, sim, são uns fascistas.